Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou mostrar como cancelar a assinatura da Nubank Rewards. É muito simples, fácil e rápido. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, na tela inicial aqui do app da Nubank, você vai aqui na parte superior nessa engrenagem que representa as configurações, toque em seguida. Role para baixo até encontrar a opção configurar Rewards. Em seguida, clique em cancelar a assinatura. Na sequência, será solicitado que você descreva o motivo do cancelamento. Após você concluir e descrever o motivo, você clica em cancelar Rewards. Uma mensagem aparecerá na tela dizendo o seguinte, fique atento. Ao cancelar a sua assinatura no Nubank Rewards, você perderá seus pontos. E por isso, recomendamos usá-lo antes de sair do programa, ok? Beleza, eu já fiz isso. Outra informação importante, se o período da sua assinatura ainda não terminou, iremos lançar um reembolso na fatura atual após o cancelamento. Bom, vamos prosseguir aqui em cancelar Rewards. Caso você ainda tenha pontos para resgatar, você clica em agora não. Adiante, será requisitada a nossa senha de 4 dígitos, tira e pronto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como estava valendo a minha fatura e aqui a confirmação do cancelamento. E logo em seguida, aqui após a atualização aqui do aplicativo, observe que também atualizou o valor. Pois foi devolvido o que foi pago na assinatura do Rewards, que não utilizamos. Beleza? Então é isso pessoal, muito simples, muito fácil, cancelar a assinatura da Nubank Rewards. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também terá links aqui no card com temas relacionados à Nubank e outros bancos digitais. E também aqui na tela final, uma playlist completa sobre Nubank. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço se você assistiu até agora, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Falou galera!